Depois de ser emboscado no dia 9 de agosto de 1908, Plácido de Castro, líder da Revolução Macriana, morreu no dia seguinte depois de ser atingido com um tiro no pulmão. Ele voltava para sua propriedade na companhia do irmão Genesco Castro. Plácido foi sepultado neste cemitério, onde está localizada a Vila União Benfica, às margens do Rio Acre. O que chama a atenção é que mesmo sendo um local de importância ímpar, o cemitério está totalmente abandonado. Hoje é impossível identificar a sepultura em que Plácido de Castro foi enterrado. Mesmo sendo um patrimônio histórico do Acre, a Fundação Cultural do Estado disse que hoje a responsabilidade de cuidar do espaço é do município. Atendendo um pedido de Plácido de Castro no leito de morte, a família removeu os restos mortais do herói da Revolução Macriana para o Rio Grande do Sul, seu estado natal. O único fato que mantém a história viva do homem que deu a vida pela independência do Acre são os letreiros nesta tenda que está sendo corroída pelo tempo. Quando o ex-governador Binho Marques construiu o Museu a Céu Aberto, a intenção era transformar o local em ponto turístico, o que se vê uma falta de respeito com a memória do baluarte da nossa história. Na gestão passada, que era do PT, tinha uma pessoa que cuidava desse cemitério aqui 24 horas. Agora está vendo como é que está, né? Tudo abandonado, não sabe nem onde é para a gente enterrado mais. A prefeitura manda roçar esse cemitério aqui, quando tem as ações ela manda roçar. Mas aqui quem roça mesmo é os moradores, os familiares que tem gente enterrado aqui, os entes queridos mandam roçar aqui o cemitério. O terreno do cemitério está sendo invadido, existem várias casas construídas no entorno. Até um poço semi-artesiano foi escavado na área. Quem deveria cuidar do patrimônio público o ignora. Hoje ninguém sabe que coisa daqui, se é a prefeitura de Rio Branco ou se é o governo do estado. A gente falou com o pessoal da FEM, disse que era o município de Rio Branco. O estado repassou a prefeitura de Rio Branco, eu fui atrás da prefeitura de Rio Branco, mas ninguém me disse onde é que é o local, quem é responsável pelo cemitério. Havia um portão que impediu o acesso das pessoas. Tinha iluminação no jardim formado por madeira de lei. Esse desleixo das autoridades com o cemitério é como se elas fizessem questão de apagar a história da população acriana. Aqui eu não sei por que estão invadindo a área do cemitério. Eu gostaria que a prefeitura, o governo, tomassem as providências e entregassem para a comunidade o que é de direito da comunidade. Eu gostaria que a prefeitura, o governo, tomassem as providências e entregassem para a comunidade.